Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus, irmãos, nós temos um Random Booster Vol. 19 e dentro desse tem o sensacional Burny Fenix. É o Bey do Fenix, que é o Rio Hagan e o Alter Ego do Pai do Ginga. Esse unboxing vai estar dividido em duas partes, hoje a gente vai estar focado nesse remake de Metal Fight e no outro a gente vai trazer todos os outros Bey's que também tem as peças que formam esse Amaterius Monstão. Então deixa o seu like escrito e tudo mais e let it rip. Uma curiosidade, aliás, meus amigos, esse Random Booster inteiro chegou primeiro que meu Naked Spriggan e meu 7 Beyblade Metal Fight. É os correios, né minha gente? Vamos dar uma olhada aqui atrás. Nós temos todos esses Bey's dourados, lindos e maravilhosos e dentre eles o nosso Fenix hoje. Tá aqui, Burny Fenix com a sigla BP, vindo com Yael e Wedge. Nós temos aqui os avisos de sempre, partes pequenas que podem ser engolidas, a caixa é inteirinha, dourada e aliás, ela é mais barata, ao invés de custar normalmente 800 ienes, ela custa 600 e um pouco em ienes. Então é mais barato e vem goldizão. Vamos lá, a gente pega essa tesoura que já abriu tantas caixas de Bey e a gente vai tirar a Fenix daqui de dentro. Vamos lá, tá aqui, muito bem. Vamos agora colocando as mãos aqui, puxar o gavetão, puxei o outro. Venha, venha, hum. E aí a gente empurra aqui, olha só, tem Customize e Guide, tem adesivos de Fenix e muitos saquinhos que a gente tem que cortar. Lá vamos nós. Desse aqui a gente conseguiu a ponta Wedge, que é equivalente a ponta Metal Sharp, que vinha com Burny Fire Blaze, Burny Fenix. Neste aqui que é o maior é a camada de energia, vejamos, vejamos, ó. Fenix tá vindo daqui de dentro, mais um remake de Metal Fight chegando aqui pra gente. Aqui é o disco de Forja, vem a K, é o IEL, olha ele aqui, esse IEL podia ser um colorido, mas é o IEL normal. Esse aqui a gente já viu, dentro dele vem adesivos e Customize e Guide, ó. E por último a gente vem cortando aqui, olha só, ixi, eu cortei o cartãozinho junto. Mas esse aqui é o teaser de Super King Sparking. E também tem aqui esta curiosa pecinha, o Chip Core, que a gente vai colocar nos nossos Base Sparkings. Qual será o nome desse aqui? Afinal, o pezinho que vinha com a Drigger era o Zan, quem será esse cara, hein? Aqui em mãos a gente tem o Customize e Guide, temos Master Dragon, 3 Dagger, Anchor, que vem nesse conjunto. A gente tem Big Bang Genesis com Big Bang Armor, 8 Dash e Wedge. E por último a gente tem Imperial Diabolos com 0 Lift, Operate e Dash. Aqui a gente tem o teaser da nova série e agora a gente vai adesivar essa Fenix. Atenção! Cá estamos meus amigos, tá aqui com o bem adesivado, vamos pesar as peças. A camada de energia do Burning Fenix pesa 19.6 gramas. O disco de Forja Yell pesa 21.1 e a ponta Wedge pesa 7.1. Por último, este core dos Sparking Chips, que a gente ainda não sabe o nome, pesa 0.5 grama. E por último, bem inteiro, o Fenix pesa 48 gramas no talo, 47.9 aí ó, 48 gramas. Agora vamos analisar cada uma das peças. Começando então com a camada de energia do Burning Fenix. Ele tem o seu peso mais focado aqui pras bordas e aqui no centro é mais leve. Então como se você amarrasse uma pedrinha numa corda e ficasse girando, esse pezinho ia ficar vindo aqui pras bordas. Isso também é refletido aqui na camada de energia, onde o metal tá recheado aqui dentro do plástico e acontece a mesma coisa, mais espaços vazios aqui dentro pro ar passar e onde é mais recheado, onde tem mais plástico e metal, tá aqui nas bordas. Outra característica da camada de energia do Burning Fenix é o seu formato arredondado por aqui. Quando o Bey tá parando de girar, ele consegue um pouco mais de lade e assim como outros Bey do tipo resistência que tem superfície lisa, quando um Bey do tipo ataque chega e bate aqui, ele não consegue fazer muito atrito então ele consegue se segurar um pouco mais e não eclode tanto. Essas habilidades da camada de energia do Burning Fenix são ajudadas pelo disco de Forja Yell que também atua com o mesmo princípio, distribui o peso pra fora, tem o formatinho redondo, dá um pouco mais de lade aqui ao redor, olha só, ali é como se fosse metade de um círculo e encaixa aqui e fica ainda mais preenchido pra dar mais lade pra esse Bey do tipo resistência. Completando o conjunto, vem a ponta Wedge, que vem na mesma cor da ponta original que vinha do Burning Fenix que era o metal Sharp, na mesma cor, com o mesmo princípio de ter um metal aqui na ponta, a gente encaixa aqui ó, e esses dentinhos eles não são tão fortes, mas eu não vou negar gente. E esse conjunto inteiro, o disco de Forja Yell, ajudando com esse formato redondo, a ponta Wedge com o seu metal aqui, torna um pouco ele mais difícil de eclodir. Ele consegue recuperar o equilíbrio muito bem, mesmo apoiado numa ponta tão fina. Ele tá aqui ó, é esse pouco de metal pra cá e nada mais, depois alinha tudinho aqui, esse formato desse cone. É muito legal ter mais um remake de Metal Fight aqui na coleção do canal, e quando a gente conseguir o resto do conjunto, porque afinal eu comprei, vem o Erty Hugo, vem o Fleone, a gente vai conseguir ter todo mundo de Metal Fight, e eu quero mais, eu quero que eles venham na próxima temporada, que veio de Burst Spark, entrega ainda mais anakes de Metal Fight, mas não vai embora ainda meu amigo, a gente tem que falar desse cara aqui ó, qual será dessa peça? Esse aqui é o Chip Corey, vamos focar aqui na tela por favor, Chip Corey, focando, focando, isso aqui está ele. Qual que vai ser o princípio desse cara? Ele é muito pequeno. Neste exemplo eu peguei o Chip do Hydra, e olha como é que ele vem. Ele, essa bolinha, ela tem o tamanho direitinho daqui, mas mesmo assim não vai. Do mesmo jeito, esses pesilhas que tem aqui, esses grampos que vem do lado, também parece que encaixam aqui, mas não é bem o caso. A gente viu que meio bem de Burst Spark, a gente vai ter mais um tipo diferente de Chip, com o centro trocável, e a gente conseguiu um bem aqui. Eu torço pra que esse Sparking Core que a gente tem a mão, seja lá qual que seja de fato o nome da peça, qual que vai ser o nome desse tipo de componente nos Base Sparking, seja um pouco diferenciado, pois veja bem, o Zan que a gente tem é igual do Ace Dragon, ele não veio numa cor diferente porque veio no Digger F, finalmente conseguiu ele antecipadamente antes da série começar, então eu quero que esse branco e dourado não seja a cor padrão, que é todo mundo que conseguiu essa peça antes da série começar, tem esse diferencial dessa cor branca e dourada por mais tempo até chegar onde de fato fica comum, que é o que esse random booster tá fazendo e trazendo Base dourados pra todo mundo que não conseguiu. E com isso a gente tem todo mundo aqui, ó, Burning Fenix e essa peça de Blade vs Sparking aqui na coleção do canal. E agora meus amigos, Burning Fenix em mãos, vamos ver o que ele faz no combate de hoje, vai enfrentar todos os emakes e também outros meios da nossa coleção, lá vamos nós. E esse é o Zuladio Rito. Vamos começar com os Base que eram a saideira, que vinham com o teaser da temporada seguinte. Temos aqui Fenix contra Drigger, vamos lá, jogou pra longe e eclodiu ainda por cima, eclodiu Drigger. Fenix tá começando muito bem hoje, começamos aqui com o Fenix aqui no nosso canal, coloquei aqui no lançador, tá aqui, 3, 2, 1, Let it, lá vai ele. Vamos agora mandar o pai contra o filho que tá lá, Fenix, tá lá, Pegasus, vamos lá. Olha só como ele consegue manter o equilíbrio mesmo assim, gente. Pegasus tá com mais giro, final acabei lançando ele depois, mas agora o Edge tá segurando, conta aqui que vai gastando o giro, vamos lá. Jinka contra seu pai, Hagan, e atenção, era real o nome dele. Vou até mandar aqui mais uma vez, coloquei no lançador, 3, 2, 1, Let it, lá vai ele. Mandar o Pegasus de novo, muito bom ter esses remakes aqui no canal. E lá vamos nós. Todo mundo aqui mais ou menos com a minha quantidade de giro, a gente vai preparando o próximo bait, vamos encaixando aqui no lançador, vamos deixando o próximo combatente pronto. Vamos lá, Pegasus enfrentando aqui, Burning Fenix, Burning Fire Blaze, qual que é o nome que você acha mais adequado? Pelo menos, esse aqui fala Burning Fenix na própria casa, e é esse que a gente tá usando. Lá vamos nós. É tipo Twister de tempo e Basalt Horogion. É isso tudo outra vez. Vamos lá, tá enfrentando o dragão, enfrentando o dragão, vamos lá, vamos lá. Segurando sua posição no combate, e Burning Fenix leva a melhor. Tirei aqui do lançador, daqui, vamos lá, tirei do combate, aqui, 3, 2, 1, let it rip. E agora, Burning Fenix enfrenta, Flash Valkyrie. Vamos lá, Burning Valkyrie, a gente tá ali esperando, a gente tá ali esperando, vem Valkyrie. Olha só, e a Ventinha teve mais uma situação dessas. Vamos lá, coloquei aqui, de volta, aqui, senta a tampa do Bestech, 1, 3, 2, 1, let it rip. E agora, vai enfrentar um, que a Ventville que tá voltando. Ó o Satomi aí, Satomi, de 3 horas, vai pra 5, foi eclodido, foi eclodido. E olha que esse é um Bey que não tem a molinha tão forte, e é um cara redondo. Nada mal mesmo. Tá aqui, de volta, 3, 2, 1, let it rip. Próximo Bey, que também é outro que a Ventinha não tinha. Aí, ó, Draciel. A gente tem todo mundo dos Blade Breakers aqui no canal agora. Esse aí é Clodia Fácil. Vamos ver o que é que acontece com esse. Vamos lá, a gente tá preparando aqui o próximo. Olha aí como o Fenix tá conseguindo se segurar, mesmo com a ponta, o Ed tá conseguindo ter uma boa performance. Três, dois, um led it rip. Lá vai ele. E agora a gente vai mandar aqui, ó. O Jim colocou o Fenix pra fora. Fica aqui a nossa dúvida. Bom, já que esse Bey existe, bem que o Orochiginba podia voltar, não é mesmo? Orochiginba, o seu Bey já tá evoluído aí. A menos que pra você voltar, você insista em ter um Bey Sparking ao invés de um GT. É isso. Que eu colocamos aqui de volta no lançador. Vamos mandar mais um remake de Metal Fight aqui. Coloquei aqui, vem a Fenix. Tudo bem, três, dois, um led it rip? Lá vai. E agora lá vem o L-Drago. Vamos ver como é que esse Bey se vira. Mentalizando aqui na sua tela. Dançando aqui ao redor do Bey Stage. Vamos ver que a gente vai separando já o próximo Bey. Tô colocando aqui no lançador. Vamos lá. L-Drago contra Fenix. E é Fenix sem revive Fenix. Fenix é Fenix porque é Fenix mesmo. E eu acho que a gente teve um empate aqui. Próximo combate, três, dois, um led it rip. E agora, Burning Fenix. E esse aqui é Fenix também. É Danzer. Vamos lá. Batendo. Ponta Z tá vindo, batendo ao redor. E os dois tem L também. Os dois tem L. Colocamos aqui já. Vamos separando o próximo. O próximo Bey já tá aqui. Vamos ver qual dessas Fenix estavam a melhor. Vamos ver o Kai. Mito é mito, meus amigos. E três, dois, um led it rip. Lá vai Burning Fenix. E agora vem. E a gente joker. Já julgou pra fora do Bay Station. Esse julgamento é uma beleza, minha gente. É uma base muito boa. Essa borracha do tipo ataque. Vamos lá. Coloquei aqui. Três, dois, um led it rip. Quem é o próximo que vem aí? Falando da Drigger. Vamos mandar uma menor. A Drigger S que a gente conseguiu da Bey Blader. Colocando aqui no lançador. A gente vai preparando o próximo Bey. Fenix enfrentando Drigger. Drigger. Como é que faz, meu amigo? Como é que faz Drigger? Drigger tá com o seu Fusion. Fusion raspou e foi embora. Próximo Bey. Coloquei aqui. Três, dois, um led it rip. Lá vai ele. E Fenix enfrenta. Mais Fenix. E a armadura sai. E a armadura sai. E o obstáculo tá no combate. Virado pro outro lado, inclusive. Vamos ver qual desses Bey's tava melhor. A armadura tá lá. Vamos lá, Fai. O que é que você consegue fazer. E a gente vê. Vamos lá. E fica. Bernie Fenix ganhando do Dead Fenix. Fenix, Fenix, Fenix. Vamos lá. Três, dois, um led it rip. E agora vai enfrentar o final boss dessa temporada. Vem aqui. Big Bang Genesis. Que tem metal na ponta também. Uma coisa que eu não gosto do Big Bang Genesis é que ele agarra... É muito difícil de prender ele no lançador. Com a ponta híbride você tem que ter muita certeza que ele ficou lá. E aí você consegue lançar ele normalmente. E tem vezes que ele ia pesar quando cai e gira com um dente só. E sai muito fraco. E o Fenix leva mais uma. Ganhou. Vamos lá. Imagina ele se viesse com o Disco de Forge melhor. Porque ele vem com o Yel, gente. O Yel. Se ele viesse com o duplo zero. Se ele viesse com o Seven. Se o Disco de Forge pudesse botar a Ferry ele ficava melhor ainda. Vamos preparando já o próximo Bey pra enfrentar ele. Aqui. Olha aí, Fenix. Enfentando o Delta. Fenix contra o Delta. Atenção, atenção. E agora? E agora? Fica. O Delta leva. Muito bem. E aí, Fenix. Vamos lá. Lá vai a galha, Gênesis. E agora? Lá vem Fenix. Vamos lá. Vamos ver o que a Ponta Elétrica faz contra este Remake. Resolveu pras bordas. E resolveu fazer o famoso Tornade Stall. Tá girando. Tá girando. E vai rodando. E vai rodando. Vamos lá. Vai ficar olhando só a sua presa morrer de fome lá no centro. Olha aí, Gênesis. Fenix. Vamos lá. Recupera esse equilíbrio. Minha nossa. Minha nossa. Olha só. Chegou só pra ficar ostentando todo o giro que tinha a mais. Vamos lá. Coloquei o lançador. Tem dois no larileto. E vem girando pra esquerda. Sabe quem? Lá de Spriggan. A gente sabe que o Shu vai estar de volta. E como que vai ser o bem dele? Eu suponho. Vai estar fazendo stall aqui também. Que ele vai aparecer lá pelo episódio 15 e semelhantes. Como será também que vai ser a estrutura dos episódios online? Se eles vão continuar transmitindo online. Se você voltar pra televisão. Se online vai ser de 24 episódios. Se continuar online. Fica melhor pra gente. Porque fica mais fácil de trazer review de episódio pra vocês. Vamos lá. Fênix, Fênix. Minha tensão. Algum pode ser mental do giro do outro. A gente teve um empate. Vamos lá. Próximo lançamento. Quer dizer, um larileto. É mais um. Que tá voltando nessa temporada. É o Iger. Vamos lá, Iger. Qual que vai ser o Achilles dele? Dentre esses personagens novos. Eles vão ir fazendo esse tipo de dosagem. Quem é que vai? Quem é que chega primeiro? Quem é que não fica? Angira e Gantaro estão aí. Provavelmente. Pra ficar perdendo dos irmãos Asahi. E olha só o Extend Plus fazendo a sua magia. Colocamos de volta aqui o lançador Bunny. Fênix, Líderes, um larileto. Vamos mandar o vilão que agora tá apanhando de todo mundo. Vem aí. Ó o Prime Apocalipse. Prime Reboot ativando. Eu gosto muito de cor essa mecânica ativa. Finalmente os ataques das ferozes. Mas o formato liso do Fênix consegue segurar. Fênix, leva. Colocamos aqui no lançador. Vamos lá. Tá aqui. 3, 2, 1. Lariileto. O próximo que ele vai tentar é um B-Eletra. Venha. Olha aí o Dragon. A gente sabe que o Dram tá voltando aí também. Vamos ver quais truques ele terá. Eu tenho certeza que ele não vai utilizar a ponta elétrica. Uma ponta cara da Takara produzir. Raspa no chão agora. Recupera o Pokerir. Ponta Wedge. E agora a ponta Ignition. Vai pra longe. Fênix, Fênix. Ah não. O Dram é quem leva. Coloquei no lançador aqui. Vamos lá. Fez o Zoom. Lariilip. E agora a gente vai mandar um Free. Ó. A Geist Path. Não mandamos o Wizard. O B não foi roubado de ninguém. Espero que a gente não tenha mais essa. E nenhum personagem até agora é filho de ninguém. A gente não tem filho do Valt, não. Vamos lá. Geist centralizado batendo no Fênix. Geist centralizado. Vamos vendo. Quem vai ficar com o giro no final. Fênix não consegue. No fim. Foi o Fetnick que levou. E o T3 Zungariuip. E agora a gente vai mandar mais outro que tá voltando na próxima temporada. Vem Slaylong. Porque afinal o Lui vai estar de volta. Vamos lá. Dentro do setor desses ataques. Desestabilizou. Pra fazer esse movimento oval no centro. Mas não chega no Fênix. Quem vai encostar o próximo hit. Vai se aproximando do disco de Forja D que bateu um pouquinho. Vamos ver se alguém rouba a rotação do outro. Começam os atritos. Começam os atritos. Vamos lá. Contorna, contorna, contorna. Fênix lá que ele leva o último round. Ele leva no fim. E é isso aí meus amigos. Burn e Fênix finalmente aqui em mãos. Falta agora. Cadê você Naked Springer? Cadê você conjunto metal fight? Eu comprei vocês há tanto tempo. E o Fênix acabou chegando primeiro. Eu não sei como. E pra você que chegou aqui no final do vídeo. Você tá de parabéns. Porque agora você vai ver o nosso próximo unboxing. Conforme eu falei lá no começo do vídeo. A gente vai trazer o resto do random booster. Ou seja, a gente tem uma caixa de Bey dourado. Dois. A gente já tem. Três. Quatro. Cinco. Seis. E por último sete. Os sete Bey dourados restantes. Que depois acabam formando esse Amaterius Mítico. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Pra vocês não perderem os próximos unboxings. Deixa o seu like e se inscreve tudo mais. Até a próxima.